Bom, a gente fala de outro assunto também, que faz parte do nosso cotidiano. Agora são 7 horas e 15 minutos, porque subiu para 95 o número de municípios paraibanos em situação de emergência por conta da estiagem. Essa informação foi divulgada hoje pelo Ministério do Desenvolvimento Regional e com a entrada da cidade aparecida, a lista representa quase 43% dos municípios aqui na Paraíba. Com isso, as prefeituras ficam aptas a solicitar recursos, por exemplo, do governo federal para ações de defesa civil, como por exemplo, compra de cestas básicas, compra de água mineral, enfim, a reportagem completa sobre esse assunto, você confere no portal correio.com.br. Acesse a lata aparecendo aí na sua tela para você ter mais informações sobre essa situação aqui na Paraíba.